Isso já aconteceu com você? A Tic Tac conserta, troca de tela, problema com chips, acessórios, película de vidro, carregadores para todas as marcas e muito mais. Em TAPES, na rua Flores da Cunha, 272 e agora também em Arambaré, na rua Irineu Cebils, 299. A Escola Estadual de Ensino Fundamental Gaston Augusto Santos César, o CIEP, promove nesta quarta-feira, 21 de junho, o primeiro Tia Encontro em TAPES. O evento, que terá diversas atrações, contará com um carreteiro promovido pelo IRGA para 400 pessoas, música com o cantor Arthur Seido, do The Voice Kids, e com o cantor brasileiro Ismael Guarini. Vem aí, corcoreando, o início das lindas atividades, com a coragem campeira, relatando a verdade. Lá no rancho do CIEP, vou comparecer com a guitarra e o verso e a minha palhada, no entorno de um galo. Dia 21 de junho, estaremos lá em TAPES, cantando versos gaúcho, galboneiro de verdade. O evento também contará com oficina de brinquedos folclóricos, torneio de vaga parada e palestras sobre o benefício do arroz. Participarão do encontro Escolas do Município, CTR de Camacuã e SMEC de Sentinel do Sul. A entrada para a apresentação do cantor Arthur Seido será somente um litro de leite e UHT integral.